Vamos falar um pouco sobre a Secretaria de Saúde de Rio Preto, que confirmou as duas primeiras mortes por dengue grave em moradores da cidade neste ano. A Carla tem as informações pra gente ao vivo. Vamos lá, Carla. Boa tarde. Oi, Casa Grande. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que nos assiste. As duas mortes foram registradas agora em março, viu, em um homem de 39 anos e uma mulher de 50 anos. No início do mês, a Secretaria de Saúde já havia divulgado que estava investigando a morte do músico e microempresário Fernando Roberto Rodrigues, de 39 anos. Além desses dois casos confirmados, a saúde está investigando a morte de um influenciador por suspeita de dengue hemorrágica. O corpo de Cleberson José Lázaro, de 35 anos, foi enterrado ontem à tarde no cemitério São João Batista, em Rio Preto. Cleberson estava internado há 10 dias na Santa Casa. A suspeita inicial era a Covid-19, mas foi descartada pelos médicos. Um laudo agora do IML deverá informar a real causa da morte. No ano passado, sete pessoas morreram em decorrência da dengue em Rio Preto, viu? A cidade viveu uma epidemia em 2021, com 21.261 casos. Segundo o último boletim epidemiológico, até o momento, o Rio Preto já registrou 1.093 casos de dengue, 16 com gravidade. Além disso, 794 casos estão em investigação. Por isso que a gente reforça a importância de cada um cuidar do seu quintal, do seu espaço, não deixar a água parada, sempre olhar no vaso de flor ali para ver se tem algum pouquinho de água, né? Qualquer pouquinho de água que fica parada, o mosquito da dengue se prolifera. A gente fala muito sobre Covid, não é, Casa Grande? Sobre vacinação, mas a dengue também é perigosa, também pode matar. Por isso, todo cuidado é pouco, não é, Casa Grande? Exatamente isso. A gente bate muito nessa tecla dos cuidados, né? Aquela vistoria rápida que você vai fazer no seu quintal, vai fazer naquele banheiro que você não usa com frequência, na latinha de água do cachorro, enfim. Tem que ficar atento porque o número de casos está crescendo em várias cidades. Nós já mostramos aqui no SBT Interior que a questão da epidemia de dengue, né? Ela tem ciclos, então há alguns anos os casos de dengue vêm um pouco mais a menos, em outros a gente tem uma disparada de casos. Então é importante que cuidemos também da nossa casa e realmente combatemos aí o mosquito Aedes aegypti. Obrigado, viu, Carla, pelas informações ao vivo.